Você é assim, um sonho pra mim, e quando eu não te vejo Eu penso em você, desde o amanhecer, até quando eu me brito Eu gosto de você, e gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo, meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta, e a gente dança, e a gente não se cansa De ser criança, da gente brincar, da nossa velha infância Seus olhos, meu clarão, me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho, eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, um sonho pra mim, quero te encher de beijos Eu penso em você, desde o amanhecer, até quando eu me brito Eu gosto de você, e gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo, meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta, e a gente dança, e a gente não se cansa De ser criança, da gente brincar, da nossa velha infância E a gente canta, e a gente canta, e a gente canta